Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Rondas. Estou nem acreditando, papai, nem acreditando. Acabei de receber uma ligação da Universo Honda. Porque aqui é Rondas, rapaz! Que descobriu que nós estamos andando de outra moto que não é a Honda, né? Rapaz, descolaram aí nos vídeos que eu subi, lógico, olharam eu lá e falaram Oi, Fabinho, você está de brincadeira, você está andando de moto que não é a Honda. Como o Fabinho da Rondas que não anda de Honda, não sei o que. E aí eles me ligaram e, rapaziada, eles falaram o seguinte. De qualquer jeito, você vai andar de Honda de novo. Eu falei, mano, como é que é essa história aí, mano? Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu posso te ligar pra eu mostrar pros meus telespectadores? Porque é o seguinte, eu não estou botando uma fé nesse bagulho. Tá ligado, né, mano? E vocês vão ser minha testemunha, tá ligado? Então, eu vou ligar lá pro Willian, que acabou de me ligar. Eu vou ligar pro Willian da Universo Honda e ele vai esclarecer ao vivo e a cor hispanóide. Vou ligar pra ele agora. Fala, Willian! Fala a verdade para nós, Willian! Pô, como assim? Fala a verdade. Eu não tô mentindo, não, pô. Não, eu quero que agora você tá no Viva Voz aqui pra todo mundo do meu canal. Eu quero saber o seguinte, Willian, que história é essa aí que eu vou andar de Honda de novo? Que parada é essa? Fala pra nós aí que eu quero saber. Ô, mano, é o seguinte, pô. Eu sou inscrito seu também. Aí eu tô vendo que você tá de brincadeira andando com outra moto que não é Honda. Aí como que ficou o Fabinho de quem? É Fabinho da Honda e Fabinho de que moto que é? Pelo amor de Deus, pô. É, o que acontece é o seguinte, né, Willian? O pau quebra aqui, a grana apertou, era o que deu pra pegar o bagulho e nós foi pra cima, né, mano? Não, Fabinho, é o seguinte, mano. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou reafirmar aí pra você o que eu já tinha te falado anteriormente aí, ó. Nossa, os caras é prova, tá? No vídeo, mano. Depois eu não quero nem saber. Não, não tem problema. Aqui é pista quente. É. Vamos fazer o seguinte. Vem até aqui, vem até aqui na loja, a gente marca direitinho. Você vem aqui na loja que nós vamos resolver isso aí. Ô, Willian, Willian, não brinca comigo, Willian. Eu te falei, ó, pode vender a sua moto, pode vender a sua moto. E eu vou te dar opções lá de motos pra você escolher e você vai sair de Honda. Ô, Willian, não brinca comigo, Willian. Ô, Willian, eu vou ia ir, Willian, eu vou ia ir, Willian. Eu tô falando em nome da Universo Honda. Aqui não tem brincadeira não, irmão. Tô falando em nome da Universo Honda. Você já conhece a empresa, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu não vou brincar com um negócio desse aqui com você, mano. Tá, mano, sério. Pode vir que nós não vamos deixar você ficando dando conta marca, não. Então, beleza, Willian. Então, é o seguinte, tá registrado. Eu vou encostar aí, nós vamos desenrolar essas ideias aí, então. Demorou, demorou. Demorou? Qual unidade que eu vou? Qual unidade que eu vou? Mano, você pode ir na Moca que fica mais perto da hora da sua casa. Mas se você quiser ir pro litoral norte, já aproveitar e me pagar o almoço... Ah, sai fora, maluco. Eu já tenho um filho desse tamanho, sai fora. Eu sei que você vai vir pras lojas lá do interior também, pra você me pagar a pousada ou alguma coisa. Você pode ir, que você é rico, pô. Eu tô com... Ih, sai fora, maluco. Vou te mostrar o monte de boleto que eu tenho aqui. Eu sei que vai ficar com dó de mim e vai me pagar esse almoço. Beleza, eu vou colar... Eu vou colar na Moca, então. Tá bom, amanhã, amanhã eu vou colar aí na Moca. Perfeito, então, mano. Eu te aguardo aqui. Tá bom, umas 10 horas... Umas 10 horas, mais ou menos, eu tô aí. Tá bom, então, mano. 10 horas. 10 horas eu tô lá. Fechou, combinado. É nóis, Sabinha. Valeu. Falou, William. Abraço. Tchau, tchau. Cê é louco, rapaziada. Cê é louco, mano. Rapaziada, é o seguinte. O William, da Universo Honda, mano, me ligou e falou, Mano, a história é que você tá andando de outra moto aí. Eu falei, então, William, tamo aí, mano. Ele falou, não, mano. Cê vai andar. Cês ouviram. Cês são prova. Eu vou ir lá. No Universo Honda, eu já tirei uma PCX lá com eles e tudo. Eu sei que é uma empresa extremamente séria. Um concessionário extremamente sério da Honda. E vamos lá, né, pai? Vamos lá ver qual que é a ideia. Que moto que eu posso pegar que nós temos que saber, né, mano? Que moto que vai ser? É, tá ligada. Fala, mano, vai poder ser, sei lá, é, uma bicicleta velha. Ah, aí não, né, pai? Aí não. Mas vamos lá. Pelo que eu entendi, ele está dispostíssimo a me fazer andar de Honda de novo. E estou bem emocionado. Tem um frio na barriga. Cê é louco, mano? Mas andar de... Que moto que pode ser, velho? Um milhão de motos? Qual moto que ele vai ver? Mano, que moto que é, velho? Que moto que eu vou poder pegar? Mano, é isso. Eu vou lá. Vou desenrolar as histórias com ele. E vocês vão acompanhar aqui no canal. Vão ver o desenrolar dessa história. Eu vou saber direitinho que nós vamos ter que chegar lá e trocar ideia de homem. Falar, então, é o seguinte. Cê falou lá. Como é que vai desenrolar o bagulho? Não, precisa saber, mano. Agora, cê atiçou todas as bichas da Hornet aqui agora, mano. Como é que nós vamos desenrolar? Então, rapaziada, eu vou lá amanhã. Amanhã, 10 horas, eu estarei lá plantado, levantando as portas junto com os caras. Pra ver esse bagulho aí. Beleza, rapaziada? Muito feliz, muito feliz, mano. Caramba, eu não acredito. Cê é louco, feliz pra caramba. Será que ela já tá de ronda de novo? Ai, papai, que beleza. Então é isso, rapaziada. Beleza? Se não me segue nas redes sociálicas, me siga já. Fabinho Henrique Puccini é o Facebook, Fabinho da Hornet é o Instagram, Fabinho Underline Hornet é o Twitter, além do meu site www.fabinhodahornet.com. Lá você encontra minhas camisetas, inclusive como essa daqui, chaveiros, acessórios para sua moto, para sua câmera com preço, ó. Chuchu, beleza. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, suspense total da Hornet e vamos desenrolar essa parada lá no Universo Honda. Beleza? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti